Tem gente que ainda entra na justiça com recurso apenas com o objetivo de atrasar a conclusão de um processo. Por isso, aqui no TST, os ministros resolveram mutar um trabalhador por ter agido dessa forma. As pilhas de processo que se acumulam nas varas e tribunais de todo o país são resultado do grande número de processos que chegam ao judiciário todos os dias. Mas tudo podia ser diferente se muitos recursos judiciais não fossem usados apenas como forma de atrasar a decisão final. Foi o que aconteceu com um ex-empregado do Santander Banespa. Ele entrou com um recurso de embargo aqui no TST pedindo a revisão de uma decisão da oitava turma. O caso foi parar na sessão 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência no tribunal. Mas os ministros concluíram que o recurso era incabível. Para o relator do caso, na sessão, ministro Brito Pereira, os argumentos utilizados pelo empregado não eram válidos para justificar o recurso. Não conheço dos embargos por incabíveis. Primeira parte da súmula 353. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, destacou que uma multa devia ser aplicada ao bancário, pois o empregado agiu de má fé ao ajuizar um recurso incabível apenas para retardar a execução da decisão do tribunal. Aqui, a interposição de recurso sabidamente incabível caracteriza a litigância de má fé porque configura instauração de incidente eminentemente protelatório. A maioria dos ministros confirmou o entendimento do Corregedor-Geral e determinou que o empregado pagasse 1% do valor da causa como multa. Agora você acompanha o julgamento deste caso, decidido pelos ministros da sessão 1 de dissídios individuais. Relatório Excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira, embargos em agravo de instrumentos 100.140 de 2003. Embargante João Francisco da Silva, embargado Banco Santander, Banias PSA. Neste processo, é impedimento da Excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Tenho a palavra o ministro Brito Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, não conheço dos embargos por incabíveis. Primeira parte da súmula 353. Eu tenho assistido, longe dessa douta SD1, a recorrência de embargos em decisão proferida em agravo de instrumentos. Numa atitude com a máxima devida vênia, praticamente assintosa ao nosso precedente. E creio que a reiteração desses embargos, sabidamente incabíveis, devem ser já descolegiados, uma atuação repressiva mais forte. Porque, do contrário, vamos estar a receber embargos sabidamente incabíveis em agravo de instrumentos. De modo que eu proporia o apenamento do embargante pela utilização indevida, sabidamente e manifestamente indevida, dos embargos em sede de agravo, invocando com isso o princípio da duração razoável do processo. Em razão disso, aplico, porque aqui a interposição de recursos sabidamente incabível caracteriza a litigância de má-fé, porque configura instauração de incidente eminentemente protelatório. A pena ao embargante, na forma do artigo 17, multa de 1% por litigância de má-fé. Eu vou pedir, venha a sua excelência, para não reconhecer a virtual potencial litigância de má-fé na hipótese, pela circunstância só de que o não cabimento desses embargos, por força da súmula 353, é algo que, para mim, não tem a força que tivesse uma lei a dizer expressamente da decisão proferida em agravo de instrumento pela turma do Tribunal Superior do Trabalho, não é cabível qualquer recurso. Se a lei disser isso, e a parte, mesmo assim, enfrentar essa questão, eu tenho a parte como, assim, com uma atitude que contraria mesmo a duração razoável do processo, numa constitucional. Mas, com todo o respeito que eu tenho pela jurisprudência do Tribunal, e especialmente a súmula, não empresto a ela essa força. Eu, por isso, eu peço a máxima venha ao eminente ministro Barro de Levenhage, reconheço a sensibilidade que sua excelência empresta nesse seu voto, que é justamente para, eu diria assim, mesmo que impor uma certa educação à parte, educação judiciária à parte, mas eu não estou à vontade para impor a multa, especialmente em razão da disposição do artigo 17. Peço venha e não acolho a proposição, mas esse é apenas o meu voto. Indago, ministro Milton de Mora França. Senhor presidente, o preceito constitucional é claríssimo. A lei defere ao tribunal o direito de estabelecer súmulas e orientações. Recorrer é ato ético, sobretudo ético. Ora, se não há possibilidade, existe uma súmula, como justificar eticamente a interposição de um recurso quando é manifestamente incabível, insusceptível, sequer de conhecimento, porque há uma orientação da corte. Isto é importantíssimo que nós tomemos alguma atitude mais severa, porque, senão, não há disciplina judiciária. Disciplina judiciária por par do magistrado e também por par do advogado que deve observar uma ética no recorrer. Quando nós propusemos, e o Congresso aceitou o depósito recursal no agravo instrumento, teve exatamente esse objetivo. É inadmissível, quando toda a sociedade reclama da morosidade do judiciário, que nós, tendo mecanismos para impedir essa procrastinação, não façamos. Peço ver, não é compranho, só não aumento, porque ele está no 1%. Temos uma orientação já simulada no sentido de que não cabe na hipótese de pressuposto intrínseco. E, ainda assim, a parte vem e sobrecarrega este órgão, este tribunal, que já está profundamente sobrecarregado, interpondo o recurso manifestamente incabível. Há alguma dúvida de que não cabe em bargos nessa hipótese? Porque, se há, parece que não há. Se dirá bem, mas e a questão da constitucionalidade? Não é a via adequada. A via adequada e recurso extraordinário no agravo de instrumento. Porque não cabe aqui a este órgão verificar a constitucionalidade. tampouco de súmula. Aqui, o único objetivo, a única competência é verificar a divergência de teses e a observância da nossa súmula. Então, com todo o respeito, eu tenho despachado bastante no meu gabinete. Vossa Excelência sabe que recebi um resíduo muito grande, tenho despachado muito e tenho aplicado multa e vou continuar a multa quando o recurso for manifestamente incabível, como na hipótese dos autos. Então, com todo o respeito ao relator, acompanho a divergência. A despeito de já termos julgado inúmeros processos em que nos deparamos com situação semelhante e não aplicamos a multa, o ministro Barros Levenhagen traz reflexão que se revela inteiramente adequada considerando que, no caso concreto, não se trata da aplicação de nenhum tema controvertido na Suma 353. A Suma 353, como sabemos, é fonte de discussões, debates e até mesmo certas indefinições na jurisprudência. Mas esse aspecto do não cabimento dos embargos quanto à decisão de mérito proferida na grava de instrumentos está pacificado desde 1997, não havendo mesmo como justificar a conduta da parte, seja o empregador, seja o empregado, porque esse é o entendimento que a SDI, o Tribunal e o órgão especial fixaram no sentido de não estabelecer distinções quanto à natureza da parte a quem se aplica a penalidade. Pedi os autos com pulseios rapidamente e me dei conta de que a situação é ainda mais grave porquanto a turma decidiu com base em orientação jurisprudencial e os embargos visam demonstrar de senso jurisprudencial quanto à interpretação da OJ, refugindo assim integralmente a finalidade ou do recurso e aos estritos limites que lhes são consagrados no sistema da jurisprudência. Por isso que entendo justificada a multa e doravante também passarei a ter mais, a me deter mais na questão do exame de matérias dessa natureza, a fim de que possamos adotar postura isonômica a todas as partes que incorrerem no mesmo equívoco. Por isso que pedindo a máxima venda, neste relator acompanha a divergência. É impressionante que eu acho que a mudança de rumo é sempre bem-vinda. Eu tenho 30 anos de magistratura e apliquei duas multas na minha vida por embargo de declaração protelatória, depois do quinto, é verdade. Então eu sempre tive uma resistência muito grande à multa. E, contraditoriamente, nós vivemos reclamando da multiplicidade de recursos. A própria multiplicidade de recursos nos é tida como algo que retira a razoável duração do processo. E, no entanto, os recursos incabíveis nós aceitamos e ficamos julgando sempre, sempre, sempre. Aqui, de fato, a quantidade de 353 em cada sessão é, de fato, muito grande. E, muitas vezes, nem trazemos para o despacho, fazemos por voto para evitar o agravo, para evitar o duplo trabalho. Então é hora, parece que é bem-vinda, de nós termos, de fato, uma mudança de conduta com relação ao recurso incabível. Se é incabível, é verdade, tem que ter pena. Eu estou, com pena, acompanhando o ministro Devenhagen e aplicando também a multa. Creio que, em se tratando de uma súmula que procurou ser casuística, que procurou abordar todos esses aspectos inerentes à situação de embargos em agravo de instrumento, nós realmente devemos impor um freio a essa pretória de processos e recursos que nos trazem sobre esses pressupostos extrínsecos do próprio recurso de agravo de instrumento. Parece que a jurisprudência já está totalmente pacificada em torno da aplicação desses casos concretos. E aqui nós temos, realmente, a infringência a esses princípios. Portanto, senhor presidente, eu tenho, inclusive, despachado bastante também nesses casos da súmula 353, decisões monocráticas. O número de agravos tem sido proporcionalmente pequeno, o que quer dizer que as partes têm se conformado com essa decisão, quer dizer, sabendo que o recurso era mesmo incabível. Assim, peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. O que me parece que quando a parte, a própria parte, quando ela ingressa com o recurso, na verdade ela traduz um inconformismo que me parece que reflete aquela situação. A parte nunca, rarissimamente, fica satisfeita com a decisão contrária a seus interesses. E se não há uma norma processual que vede expressamente o recurso e põe um ponto final, com todo respeito, eu não me sinto à vontade pela via jurisprudencial a tentar essa solução para a pletória de processos. Então, com todo respeito e sem prejuízo de continuar refletindo sobre o tema, eu acompanho o eminente relatório. A apreensão do ministro Levenhagen também é por mim compartilhada. Eu percebo que a súmula 353 é recorrente nos fundamentos das nossas decisões aqui na SDI1. Já desde algum tempo, tenho me conduzido no sentido de decidir monocraticamente nesses processos, advertindo quanto à possibilidade de aplicar a multa do 557 parágrafo segundo, se insistente à parte no tocante à interposição de embargos, especialmente quando o objeto é a admissibilidade de recursos de revista, a presença dos pressupostos intrínsecos. Mas eu também compartilho com o relator e com a ministra Rosa a preocupação de nós o fazermos inibindo essa conduta processual exatamente quando nós estamos a decidir a propósito da aplicação da súmula 353. Porque a súmula 353, apesar do seu casuísmo, apesar do seu caráter pedagógico, ela me traz algumas apreensões também no tocante à interpretação dela própria. Existem algumas situações em que excepcionamos a regra nela contida. Eu prefiro, neste momento, e sem embargo, em um momento posterior, ser receptivo à proposta do ministro Barro Gavenhagen, eu prefiro, neste momento, continuar adotando essa estratégia que estabeleci para mim próprio de explicitar as razões pelas quais a súmula 353 estaria inviabilizando os embargos e, no segundo momento, aplicar a multa prevista no Código de Processo Civil. Por essa razão e pedindo venha à divergência e aos que lhe seguiram, eu acompanho o relator. Quem utilizou data vênia mal esse instrumento foi um advogado, qualificado, certamente, e que não se pode imputar a ele o desconhecimento dessa regra elementar, que aqui não permitiria o uso do processo. Então, eu não tenho a menor dúvida em aplicar indistintamente, tanto a reclamante quanto a reclamado, essa sanção processual que está prevista em lei e que eu enquadro também, como eminente relator, no artigo 17 do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável ao processo do trabalho, por força do artigo 769 da Consolidação, em que reputa-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, o que é um pouco genérico, mas, inciso quinto, inciso sexto, provocar incidentes manifestamente infundados. Eu enquadro perfeitamente essa situação aqui em exame, nessa hipótese. Portanto, eu pedindo todas as vênias ao eminente relator e àqueles eminentes ministros que o acompanham, eu acompanho a divergência. Eu vou acompanhar a divergência e fazer uma proposta. Eu entendo que a multa deve ser de 5%, não 1%. 5%. 5%. Eu acho que 1% é muito pouco. E nós deveríamos... E aí vem uma questão. Dizer-se que eu também não faço isso. Dizer que nós não temos essa praxe. Mas é muito bom que outros que não frequentam tanto esse colegiado, como o ministro Basle-Levenhaga, eminente processualista, venham nos alertar para certas coisas. E eu agora vou passar a adotar esse método. Está aqui, previsto na lei, eu tenho que interpretar e cumprir lei. Eu agora, toda vez que for manifestamente inadmissível, 1% é salário mínimo. Salário mínimo, o Brasil não pode viver mais de salário mínimo. Então, no mínimo, eu darei a aplicar isso 5%. Quando não, fizer como a V. Exª fez inúmeras vezes na condição de vice-presidente, naqueles agravos interpostos em relação ao despacho e a V. Exª em relação ao recurso extraordinário, aplicarei 10%. Acompanho a divergência com todas as vênias, ao eminente relator e àqueles que eu acompanharam, mas, de minha parte, eu aplico 5%. Cabe-me votar. Como você sabe, durante muito tempo, eu estive entre os poucos que, nesta sessão, em situações excepcionais, em que se interpunha recurso contra uma decisão que aplicava súmula ou orientação jurisprudencial, entendia que, em nome da probidade processual, devíamos sancionar esta utilização abusiva do recurso. Mas, há pouco e pouco, fui vergando-me ao entendimento amplamente majoritário na ocasião, segundo o qual esta não seria uma boa política. De modo que me regozijo agora em constatar que se busca uma nova visão que, em meu entender, de fato é mais conforme não só ao escopo de moralidade que se deva emprestar à solução do litígio, mesmo do litígio trabalhista, dado o caráter publicístico das normas que o preside, mas também com o objetivo de ter presente as elevadas funções, a elevada competência atribuída ao Tribunal Superior do Trabalho, que não pode, como não raro se vê, ser, de alguma maneira, reduzida ao de uma corte de segundo grau de jurisdição. Penso que, como já se disse aqui em mais de uma oportunidade, nós somos o nosso próprio tormento. Nós é que devemos buscar na lei os mecanismos, os instrumentos necessários a coibir a utilização excessiva, abusiva de recurso. Claro, todos somos equilibrados, prudentes para não o fazer de maneira excessiva, fazendo as necessárias distinções. É evidente que, mesmo, por exemplo, no caso de cabimento, houve tempo em que o cabimento do recurso de embargos gerou uma série de controvérsias aqui, no âmbito da própria sessão. Havia, inclusive, como já se lembrou, uma orientação jurisprudencial que vem de ser incorporada à súmula 353 e que adotava uma tese que era conflitante ou gerava controvérsia realmente. Mas nada disso aqui tem rigorosamente muita pertinência com o caso concreto, porque o caso concreto é de desprovimento de agravo de instrumento em que se aplicou uma jurisprudência sedimentada no tribunal. Senhores ministros, para poupá-los de uma exposição já longamente, de uma tese longamente debatida e muito bem debatida pelos meus eminentes colegas que me antecederam, estou convencido de que há realmente, a hipótese realmente é de utilização de recurso manifestamente inadmissível de conformidade com a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho e estou convencido também de que, por isto, se impõe a sanção do litigante, seja ele empregado, seja ele empregador, a fim de alcançar-se a desejável duração razoável do processo. Não posso, todavia, comungar do entendimento de que a multa possa ser superior a 1% em face de a norma que contempla a multa superior a 1% estar agasalhado, como se sabe, no artigo 557 do quadro de processo civil que cuida do agravo contra as decisões monocráticas de que aqui não se cuida. A norma, sabidamente, prevê para litigantes de uma fé, multa de no máximo 1%, não excedente, diz a lei, de 1% sobre o valor da causa. É como eu voto. Proclamo, portanto, que a unanimidade e a sessão não conheceu dos embargos. Proclamo, igualmente, que por maioria de votos vencidos os ministros Brito Pereira, relator Rosa Maria Weber e Augusto César, a sessão impôs sanção de 1% sobre o valor da causa ao reclamante a título de litigância de má-fé. Vencidos parcialmente neste ponto os ministros Milton de Moura França e Carlos Alberto Reis de Paula, que aplicavam multa de 5% sobre o valor da causa. E veja no próximo bloco, morte em uma das rodovias mais perigosas do país gera indenização à família de motorista do jornal Zero Hora. Proprietário de uma fazenda vai ter de indenizar cortador de cana por não oferecer condições apropriadas de trabalho. E em Sergipe, uma rede de supermercados é proibida de funcionar aos domingos. Não saia daí, eu volto em um minuto com as notícias que movimentaram a justiça do trabalho.